Olá, minha gente, tudo bom com vocês? Vim trazer aqui um vidinho de provador para vocês ficar por dentro aqui das novidades da Suzana Modas. Não estou conseguindo trazer com tanta frequência, gente, na correria, né? Eu tenho a bebezinha recém-nascida, né? Tem um meizinho e está na correria, gente. Ainda não voltei para as feiras, né? Deixando ela crescer mais, tomar as vacinas, para poder voltar também com as gravações aí dos parceiros que eu tenho, né? Que eu indico sempre para vocês aqui da Feira de Pernambuco. Mas eu vim trazer hoje, né, eu falei o vídeo de provador para vocês ficarem por dentro das novidades. E sempre nas feiras Samara, né? Que é atendente do online, como a Aline também, lá de Santa Cruz, está fazendo as gravações aí para vocês ficarem por dentro sempre aí no box, né? Tanto no box daqui de Caruaru, como de Santa Cruz, que eu vou deixar o endereço. A gente tem box fixo, tanto na quinta, na sexta, que está aberto na feira, tanto aqui de Caruaru, setor Fundac, como também de lá de Santa Cruz do Altas Horas. Eu deixo tudo certinho aqui na descrição do vídeo. E o contato já está passando aqui para vocês fazerem os pedidos, né? Pedido mínimo R$200,00 em compra, pedido de atacado. E lembrando que a gente envia no varejo também. Você que é de cidade vizinha ou daqui mesmo de Caruaru, que queira algum modelinho aqui, se você se interessou, pode entrar em contato que a gente também vende no varejo. Se for aqui de Caruaru, a gente tem o entregador que faz a entrega, sendo que o frete é por conta do cliente. E se for de correio, a gente vende no varejo também, aumenta só R$5,00 de valor de atacado. Tá certo, minha gente? Tá aqui o contato aparecendo, é só você clicar aí na descrição ou no comentário fixado, que já vai direto no nosso atendimento. Já tem um catálogo com tudo disponível aí, com os valores de atacado. Para saber os valores de varejo, você se fala com a atendente Samara, que só vai aumentar R$5,00 do valor de atacado para o valor de varejo, de qualquer modelinho, tá bom? Então vamos começar com esse aqui, que muitos de vocês já conhecem, que está lindíssimo. É o modelinho curto, o passa-fita, né, curtinho, ele sai apenas R$25,00 no atacado. É de viscolinho, elastec na cintura. Ele veste até um R$42,00, R$44,00, sendo que ele veste do R$38,00 ou R$36,00, né, dependendo do corpo, até um R$42,00, R$44,00, dependendo do corpo, ó. Ele estica aqui o elasteczinho, as costuras bem feitinhas, gente, olha que lindo. Tá vendo? Aí ele faz a amarração na parte de trás, é da mesma forma dessa parte aqui, ó. Só que a amarraçãozinha faz na frente, né, de alcinha, gente, ó, lindo, lindo demais. Tem várias estampas, ele fica assim, ó, na altura do joelho, tá certo esse modelinho? Temos também ele no longo, ele no curto fica R$25,00, ele no longo, que eu vou trazer agora, ele fica de R$30,00. Eu vou trazer o modelinho longo pra vocês. Olha, gente, esse aqui é o modelinho longo, olha que lindo, no viscolinho, ele tem uma fenda na lateral, certo? É elasteczinho também na cintura, faz a regulagem aqui, ó, esse fica de R$30,00 no tecido viscolinho. Olha só que lindo, gente, ele veste de um R$38,00 até um R$42,00, R$44,00, ó. Estica aqui bastante ainda a cintura, lembrando que eu tô vestindo o tamanho R$44,00, ó, e ele dá certinho. Fica lindo, tá vendo? Até se fosse uma pessoa mais cheinha, ele também dava, ó, tá vendo? Até um R$44,00, dependendo do corpo, né, se for um R$46,00, dependendo do corpo também, vai ficar legal esse modelinho. Que lindo, né, gente? Ó, tem várias estampas, certo? Toda semana é estampa diferente, é várias estampas. Agora eu trouxe esse modelinho aqui, gente, que é campeão de vendas, né? Olha que lindo, gente, esse modelinho aqui dá pra você usar ombro a ombro também. Eu já mostro pra vocês, ó, tem a fenda na lateral, elastec na cintura, ele é tamanho único também. Todos os modelinhos da gente é tamanho único que veste, dependendo, né, até o cursar. Tem modelinho que veste até o cursar, esse aqui ele veste até um R$44,00, R$46,00, dependendo da pessoa. Olha, dá pra usar ombro a ombro também, ó, tá vendo? Lindo demais, tem um elasteczinho na cintura, ó. Veste até o R$46,00, R$44,00, R$46,00, dependendo do corpo, né? Dá pra usar ombro a ombro com as manguinhas normal, assim. A gente vende ele bastante. É um modelinho campeão de venda que a gente não falta, gente. Esse modelinho aqui que tem cliente que já pede exclusivo dele, ó, é o manguinha com elastec. Lindo, lindo demais, tecido viscolinho, gente. E ele tá na promoção aí. A gente já tá com os três, quatro meses que tá com ele na promoção, a R$30,00. Ele era de R$35,00, né, os modelinhos longos. E a gente tá com ele a R$30,00. Ele é no viscolinho, veste super bem aquele viscolinho. Bem fechadinho, ó, não tem transparência, como você está vendo, né? Ó, lindo demais, bem feitinho. As costuras bem alinhadinhas, ó, fenda na lateral. Lindo, lindo, gente, ó, R$30,00 apenas. Então, aproveita e já vai fazendo o pedido. Lembrando, gente, que nosso pedido pra excursão é de segunda até a quinta-feira. Até a quinta-feira, meio-dia. Se você deixar pra fazer de última hora, pode ser que não dê mais tempo, né? Porque os pedidos que vai pra Santa Cruz vai pro entregador. E a gente só consegue até a quinta-feira. Na sexta-feira não tem como, né? Tanto pra entregar aqui em Caruaru, como Santa Cruz tem que ser até a quinta. Porque na quinta já é dia de vendas presenciais. Então, assim, é bem corrido, né? E na sexta também, que é os dois dias, né? Aqui em Caruaru e Santa Cruz, na quinta e na sexta. Então, não perde tempo, já entra em contato. Porque até a quinta-feira a gente tá pegando pedidos. Combinado? Então, vou trazer outro modelinho pra vocês verem agora no curto, né? Isso aqui é longo, R$30,00 no atacado. Se for varejo, ele fica R$35,00. Lembrando que frete sai por conta do cliente, né? E a gente envia pra todo o Brasil. Correio, transportadora também, se for no atacado. E excursão no atacado. Agora, se for, você quer comprar um modelinho assim, só um, e quer comprar ele no varejo, a gente envia pelos correios, tá certo? E se você for aqui da cidade de Caruaru, a gente manda por um entregador também. Lembrando que a taxinha fica por conta do cliente, que sai em torno de R$10,00 aqui, na maioria dos bairros aqui de Caruaru, pra o entregador levar até na sua casa, tá certo? Combinado? Então, vamos lá pra mais um modelinho. Olha, gente, esse modelinho aqui, ele também é campeão de vendas. E tá aí no nosso lote de R$30,00 também, ó. Que lindo, ó. Ele é o curto, referência 7. Aí ele tem, ó, o cordãozinho aqui pra fazer o ajustezinho, né? Elastec na cintura, ele veste até um R$44,00, R$46,00, dependendo do corpo. Aí ele tem o babado. No viscolim, minha gente, ó, fica de R$30,00, né? Pra atacado. Se for no varejo, aí ele fica R$35,00, né? Pra enviar pelos correios, ou pra você que é daqui de Caruaru, pra gente mandar também pelo entregador. Olha que lindo, no viscolim. Aí tem várias estampas, veste super bem. E o bom, gente, que dá pra usar ele de dois modelinhos, ó. Eu tirei aqui, botei de outro modelinho pra vocês verem como é que fica, ó. Dá pra aparecer mais o decote, né? E eu só fiz tirar o lacinho daqui e colocar a tirinha atrás do pescoço. Olha que lindo, ele fica assim também. Aí temos ele tanto no longo, como assim, ele no curto também, ó, da altura do joelho. Esse mesmo modelinho dá pra usar ele de duas formas. E se você quiser trançar aqui, ó, colocar por trás do pescoço também, ó. Se você quiser trançar ele lá aqui primeiro pra botar por trás do pescoço também, já forma outro modelinho aqui. É lindo ele, dá pra usar de várias formas, né? E tanto dá na magrinha, como dá na mais cheinha também. Que ele veste de um 38 a um 46, tranquilo, ó. A cintura dele, o Elastec, ele tem bastante tecido, ó. Estica bastante. Lindo demais, é campeão de venda. 30 reais, gente. Ele também é um dos modelinhos que tá na promoção. Ele era de 35, ele tá de 30 reais no tecido viscolinho. Olha, gente, esse aqui é o longo dele. Ó, que estampa perfeita, ó. Lindo demais, o babado bem rodado, o babado bem largo dele, ó. Lindo, lindo, gente. 35 reais no atacado, tecido viscolinho. O Elastec dele estica bastante, veste até um 46, 48, dependendo do corpo, né? É um dos nossos modelinhos também que inclui lá na coleção do Plus Size, que ele veste até o Plus Size também. E tanto você pode vestir ele assim, ó, estilo aqui no busto, é, curtininha, como você pode colocar aqui, ó, essa tirinha aqui por trás, né? Que fica igual ao curto, né? Dá pra fazer outro modelinho que eu já mostro a vocês como fica. Olha, que lindo, gente. 35 reais, é muito baratinho, né? Minha gente, não perde tempo, já entra em contato, né? Pra você garantir aí, ó, os modelinhos pra o verão, ó. Lindo, ó. De primeira qualidade, ó, viscolinho bem fechadinho. Ótimo tecido aí. Olha, lindo, lindo, lindo demais esse modelinho. Apenas 35 reais no atacado. Olha, gente, como fica lindo também assim, ó. Colocando as tirinhas por trás do pescoço, ó. Já faz outro modelinho. É lindo, né? Dá pra você usar das duas formas. Ó, perfeito esse modelo. Olha só, gente, esse aqui é outro modelinho, né? Vende bastante, é campeão de vendas. Ele faz a amarraçãozinha aqui em cima. E ele é transpassado aqui. Ó, elastec na cintura. Ele veste até um 44, 46 também, dependendo do corpo. Esse aqui é o modelo curto, mas a gente também tem o modelinho longo. Ele no curto, ele continua também na promoção daqueles de 30, né? Ele no curto fica de 30 e ele no longo fica de 35. Também no tecido viscolinho. É super bacana esse modelinho aqui, ó. É bem fluidozinho, né? Bem soltinho. Agora, pra o verão, vende bastante, gente. Olha que lindo. Eu vou também trazer ele no modelinho longo. Ele veste, gente, no longo até o 48. E ele assim, no curto, ele veste até um 46. Aí ele tem um babado também, ó. Lindo, lindo demais. Esse modelinho aqui também, ó. No viscolinho, tem várias estampas. E é um dos nossos também campeão de vendas, esse modelinho aqui. Olha, gente, ele também no longo. É a mesma pegadinha também, ó. Do outro curto, né? Amarra aqui em cima, faz a regulagem. O elasteczinho na cintura. E olha o babado, gente. Que lindo, ó. Ele longo. Muito perfeito. A estampa tá maravilhosa. Temos várias estampas. Tecido viscolinho, ó. Bem fechadinho o tecido, né? Lindo demais. Não tem transparência, tá vendo? E ele é fechadinho na parte de trás também. E olha só, gente. No curto também, assim. Aliás, ele fica midi, né? Esse modelinho aqui, ele é no crepe. Eu não sei se ele tá aparecendo aí, mas é um azul. Ele tá aparecendo mais escuro do que aqui, gente, ó. No vídeo ele tá aparecendo mais escuro. Mas é um tom mais claro. Olha que lindo. Ele fica midi. Ele tem elastec aqui, ó. Nessa parte do busto. E ele faz amarração aqui, ó. A tirinha dele, ó. Faz amarração aqui, ó. E ele tem elastec aqui, ó. Lindo, gente. Ele veste até um 42, 44. Ele fica de 30 reais pra atacar. Esse modelinho aqui também tá vendendo bastante. É um modelinho novo. Midi. Com elastec. Né? E o babado, gente, ó. Lindo, lindo. Perfeito esse modelinho aqui, ó. Também temos ele com manguinha que eu já vou trazer, né? Outro modelinho assim. Bem soltinho também. Lindo. Agora pra o verão tá vendendo bastante esses aqui também. Olha, gente. Também temos esse modelinho aqui no crepe duna. Ele é soltinho. Com babado. Ele fica passando joelho estilo midi também, ó. Soltinho ele veste até um 44. Ele tem um elástico aqui em cima. Tem as manguinhas. Dá pra usar também ombro a ombro esse modelinho. E ele veste até um 44. Soltinho. Tecido dunas. Olha, gente. Que lindo também, ó. Tem esse modelinho aqui. Fica de 30 reais pra atacado. Olha, gente. Esse aqui também vende bastante. Ó. Ele tem o elasteczinho aqui. O elásticozinho na cintura, no caso, né? Tem a manguinha. Dá pra usar também ombro a ombro. Dá pra fazer esse modelinho ombro a ombro também com ele, né? Aí ele tem um elásticozinho na cintura. Ele veste até o 46. Ó, estica bastante. E ele tem um babado. Olha, gente. Que lindo. Ele fica de 30 reais pra atacado. E ele fica estilo midi. Bem abaixo do joelho, né? Estilo midi. Dependendo, né? Se for baixinha, ó. Fica abaixo do joelho. Mas ele é bem compostinho, gente. Ó. E tem bastante tecido. A gente tem ele na versão do modelo longo também. Que ele tem um babado bem grande também. Ele no longo fica de 35. E ele no curto ele fica de 30. Olha. E ele veste aqui super bem. Bem fofinho aqui, ó. Fogadinho, né? Não fica apertando. E o Elastec dá aquela cinturada, né? No caso, o elástico aqui na cintura. Ele dá aquela cinturada. Ele tem só um elástico aqui, ó. Tá vendo? Você consegue deixar ele assim também. Mais fofinho. Mais subidinha. Mais. Ó. Ó, o babado dele. Lindo. 30 reais, gente. Lá no catálogo você confere todos os modelinhos desses aqui que eu tô mostrando a vocês. Olha, gente. Também temos esse aqui, ó. Com o elástico com a fitinha na cintura. Eu mostrei o que tem um elástico. Esse aqui ele tem a faixinha na cintura. Tem o babado. Tecido viscolinho também, ó. Lindo demais. Ele fica apenas 30 reais no atacado. Vestindo até o tamanho 44. Ele veste de um 40 a um 44. Olha que lindo, gente. Tem várias estampas também. Tecido viscolinho. Perfeito. Ele fica assim, ó. Abaixo do joelho. Olha, gente. Também vim trazer esse aqui no longo. Olha o babado dele como é lindo também. Ele é solto. Ele é um regata. Um regata mais fechadinho. Tá vendo? E ele tem a faixinha. Ele é todo soltinho. Ele veste até um 44, 46. Esse modelinho aqui, ó. Lindo demais. Ele fica de 35 reais no atacado, gente. Ó. O bom é que dá pra usar ele com soltinho também, ó. Que ele é bem... Um regata bem... Aqui, essa parte aqui é bem larguinha. Tá vendo? Bem composto. Pra você também que gosta de vestir soltinho, ó. Ele tem a faixinha na cintura, ó. Tá vendo? Lindo demais. Olha, gente. E esse daqui vim trazer também. Que é um modelinho muito bom de vender, né? E ele, gente, ó. Esse modelinho aqui, ele veste até um 46, tranquilo. Foi um dos modelinhos que eu usei também a minha gravidez inteira. Ele veste até o 46. Se brincar, até o 48. Foi o único modelo que eu vesti a gravidez inteira. Até quando eu tava com o barricão, que não foi pequeno. Vocês... Muitos de vocês já acompanharam, né? Foi um barrigão enorme. Então, ele deu pra mim. Tranquilo. Até o final da gravidez. Olha, ele tem a manguinha bem compostinha. Ele é forradinho aqui. Essa parte de cima aqui do busto, né? Ele tem esses botõezinhos aqui também, ó. Que desabotou. É funcional. E ele tem um elastec na cintura, ó. Ele estica muito, minha gente. Temos outras estampas também. E ele tem um babado. Lindo, gente. R$35,00 pra atacado. E a gente também tem ele no plus size. Ele no plus size, ele é no crepe duna. Esse aqui, ele é no viscolino, viscose. Temos nos dois tipos, né? E ele no crepe dunas. Ele veste até um 48,50. É aquele que fica lá na esquina do boxe, semanalmente. Aí, tá saindo vídeo. E assim, a gente sempre mostra ele também. Ele no crepe duna liso. Ele sai a 45 no plus. E ele é assim no slim, mas veste até um 46, tranquilo, né? Até mais. Ele sai a R$35,00. Olha só que lindo, gente. Pra mais informações, vocês vão entrar em contato. Vão falar com o Atlito Samara. Lá tem um catálogo, gente, ó. Com mais de 100 modelos diferentes pra vocês conferirem. Estampas bem variadas. Semanalmente tem estampa nova, né? Temos os modelos slim, mas é tamanho único que veste até um 46, 44. Dependendo do modelo, até o 48, né? Temos os plus, né? Que é esses modelinhos que eu mostrei pra vocês. Tanto esse, aquele que veste até um 46, 48. Como aqueles outros que eu mostrei, né? Que eu indiquei aí pra vocês. Os longos, né? O de amarração em cima, o referência 7. Tem tudo lá indicando. Cada parte tem lá a foto indicando até qual tamanho inicia. Até qual tamanho veste. Certo, minha gente? E é tamanho único. Não tem PMG. É um tamanho único, certo? Que veste até uma peça coringa, né? Que você precisa ter na sua loja. Tanto veste o slim, como veste a mais cheinha. É aquela peça slim que veste do 38 ao 44, do 38 ao 46. Que tanto vai vestir a mais magrinha, como a mais cheinha. Então dá pra todo mundo, né? É uma peça que você compra. Você que tá iniciando, quer abrir sua loja. Não precisa você comprar todos os tamanhos, né? Você vai comprar um tamanho único que vai atender aí todos os públicos. Tanto o público magrinho, como o público mais cheinho. Plus size, vai depender. Então, super indico também pra você que tá começando esses modelinhos, né? Pra você que quer colocar na sua loja. Pra iniciar aí seu negócio. Você não vai tá gastando, comprando vários tamanhos, né? De vestido. Então, gente, eu vou encerrando por aqui. O contato vai tá aparecendo aqui em algum canto da tela, né? E lá na descrição, no comentário fixado, já tem um link. Você clica e já vai entrar direto lá no atendimento, certo? De segunda a quinta, pedidos pra excursão, né? De segunda a quinta, efeito, eu expliquei pra vocês. Se for Correios, a gente tá tendo a semana toda. Sendo que na sexta não fazemos atendimento, porque estamos na feira. Tanto a atendente, né? Como o meu esposo também. Tá todo mundo na feira, no atendimento presencial. Então, da sexta, gente, é só mandar dos comprovantes aí dos pedidos que foram enviados. É o dia de descansar um pouquinho quando chegamos à tarde, né? Então, de segunda até a quinta, atendimento normal. Certo, minha gente? Gente, então espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa aquele joinha, compartilha o vídeo. Tem o nosso Instagram também, que tá aí na descrição. Arroba Suzana Modas. A gente sempre tá postando por lá todas as novidades. Fazendo story, mostrando os boxes pra vocês, né? Os modelinhos fazendo vídeo, rios por lá. Vocês acompanham melhor, mas de pertinho, tá certo? O nosso atendimento. Tanto Caruaru, Santa Cruz. Que a gente vende toda quinta e toda sexta. E o atendimento online a semana toda. Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho